Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, provavelmente mais um vídeo do VEDA e hoje eu vou responder a booktag do leitor eclético. Essa booktag foi criada pela Reniere do canal Palavras Radioativas e ela consiste em sete tópicos onde eu vou falar pra vocês o quanto eclético eu sou através dos livrinhos que eu tenho aqui, das minhas leituras e principalmente de leituras favoritas que eu amo aí, mas que são de gêneros e de escritas totalmente opostas. Muitos leitores costumam ter algum gênero que preferem, que amam mais e que leem praticamente só livros que estejam naquele gênero. Eu não sou essa pessoa, tem alguns gêneros que são um pouco mais queridos do que outros, como vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, mas geralmente eu gosto de ler de tudo, desde que o tipo do livro me agrade, que a história me encante e que eu goste da leitura, eu gosto do livro e pronto, eu vou gostar do livro, não importa qual seja o gênero e eu também gosto sempre de conhecer gêneros diferentes. Eu tento ficar aí me desafiando e lendo coisas que normalmente eu não leria. Eu acho que é sempre bom a gente fazer isso, que muitas vezes a gente pode conhecer algum livro que se torna um grande favorito da vida e que se você ficasse ele se prendendo ao gênero dele, você nem leria. Mas antes de ir pra tag, se você é novo no canal, chegou por meio desse vídeo aqui, espero que você goste. Se você gostar, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like aí pra mim. Então agora vamos para as questões aqui. A primeira é opostos favoritos, livros completamente diferentes, mas favoritos mesmo assim. Então eu tenho muitos livros favoritos porque eu sou uma pessoa muito boazinha na hora de dar nota e assim, de favoritar os livros, eu acabo favoritando muitos livros na hora ali, assim que eu termino a leitura e aí depois quando eu vou repensar, talvez ele não seja um grande favorito assim da vida, um livro que eu amo demais, nem nada do tipo. Mas eu separei dois livros que continuam favoritos até hoje e que foram os mais opostos que eu consegui pensar. Primeiro, um é de não-ficção e o outro é de ficção. Um é o livro bem mais maduro, eu diria, por conta dos assuntos que são tratados nele. Enquanto o outro é bem infanto-juvenil, e aí eu vou mostrar os dois aqui porque continuam sendo livros super queridos e que com certeza eu vou reler várias vezes e um deles eu já reli e continuo relendo aí, que são Cosmos do Carl Sagan. Esse é um livro de não-ficção onde o Carl Sagan, que era um grandiosíssimo cientista, vai falar sobre o nosso cosmos, sobre o universo, a vida e tudo mais que existe por aí. E esse é um livro de divulgação científica, então não é um livro difícil. Eu disse que ele era denso por conta do assunto, mas por ser um livro de divulgação científica, a linguagem é bem tranquila, o Carl Sagan tinha uma capacidade inesgotável de escrever histórias sobre a realidade e de conseguir imergir a gente naquela história. Eu sou completamente apaixonada pela escrita desse homem, eu já li também dele bilhões e bilhões, mas acho que esse aqui talvez ainda continue sendo mais favorito do que bilhões e bilhões, então eu trouxe esse, que é um livro de não-ficção, e o outro, que é um livro ficcional aí de fantasia, infanto-juvenil, que é Harry Potter, e eu peguei esse aqui só pra ilustrar, porque aqui atrás tem uma pequena coleçãozinha de Harry Potter, como vocês podem ver, mas eu peguei esse, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, em inglês, numa edição especial de 20 anos da Grifinória, porque eu sou grifinória sim, e eu amo demais, Harry Potter é um dos livros favoritos da minha vida, uma série de livros, né, foi um dos primeiros livros que eu me lembro de ter lido e que me colocaram nesse mundo da leitura aí, e eu sou completamente apaixonada, e assim, acho que são dois livros bem opostos, mas que eu amo demais, demais mesmo. O segundo tópico é Do Clássico ao Bagaceira, um livro aclamado e outro nem tanto assim. O clássico foi fácil de escolher, porque eu já li alguns clássicos aí nessa vida, eu continuo lendo, tem até projeto aqui no canal, onde eu tento ler um clássico por mês, mas nem todos viram favoritos, os favoritos então eu consigo pensar assim muito rapidamente, só que esse Bagaceira eu fiquei pensando, tipo, Gente, como assim um livro Bagaceira? Não sei, o que seria isso? Um livro ruim? Um livro que as pessoas consideram ruim? Ou é um livro só que é pouco falado, porque aqui fala um livro nem tanto aclamado assim? Então eu fiquei muito em dúvida, quando eu pensei nesses Bagaceiras, eu pensei naqueles livros que a gente costuma ler quando somos novinhos, adolescentes, e aí a gente ama, e aí hoje quando você olha, você pensa assim, Gente, como é que eu gostei disso? Então eu tentei ir nessa linha de raciocínio mais ou menos. O clássico que eu peguei é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoyevsky, eu amo esse livro, eu li ele recentemente, agora em janeiro, fevereiro mais ou menos, e assim, é um livraço. É um calhamacinho também, é um super clássico aí, ele vai falar sobre o crime e o castigo, ele vai falar sobre várias questões psicológicas aqui do ser humano, é um livro que eu indico para todo mundo, apesar da leitura não ser muito fluida, ser um pouco truncada assim em vários momentos, é um livro que eu não deixo de recomendar, então aqui está o clássico super aclamado aí no mundo inteiro. Aí do Bagaceira eu fiquei em dúvida, então eu peguei dois livros, o primeiro é Poliana da Eleanor H. Porter, não consigo falar esse nome dela, que é um livro bem infantilzinho, e eu vejo muita gente falar mal desse livro, não sei porquê, mas eu adoro ele. E outro que eu peguei, hoje eu acho Bagaceira realmente assim, mas na época eu amei, que foi o texto os cruéis demais para serenidos rapidamente. É um livro muito adolescente na minha opinião, porque é aquela coisa de você estar sentindo várias emoções ali, e paixão, uma flor da pele, e aí você lê uma coisa, e meu Deus, sim, é isso! E aí assim, eu lembro que quando eu li esse livro foi bem assim, tanto que ele está cheio de marcações, todo rabiscado, todo escrito, mas hoje quando eu olho eu fico assim, meu Deus, como é que eu pude gostar disso, desse nível ainda? E eu só mantenho ele aqui por vergonha alheia, de mandar ele para alguém, e aí outra pessoa pegar e ver as coisas que eu marquei, que eu escrevi aqui, mas hoje esse é um livro Bagaceira para mim. Número 3 é leio de tudo, mas esse tem mais, o gênero literário que predomina na sua estante, esse aqui eu tive que contar, porque eu fiquei em dúvida entre dois gêneros, que são horror, terror, e sci-fi, que é o ficção científica, porque são os dois gêneros que eu mais leio, mas principalmente por conta desse senhor culpado aqui, que vocês estão vendo nessa coleçãozinha, que é o Stephen King, por conta dele eu tenho muitos livros de terror, horror aí, e eu comecei a entrar nesse mundo, hoje eu já estou lendo várias outras coisas de outros autores, e ficção científica eu acho que sempre foi meu gênero favorito, eu sempre amei ler coisas sobre um futuro, sobre máquinas, ETs, alienígenas, e inteligência artificial, e essas coisas, e viagem no tempo, eu amo livros assim, e aí eu tive que contar, e eu cheguei na conta de que eu tenho mais ou menos 30 livros de horror, terror, hoje, e mais ou menos 37 ou 40 livros aí de sci-fi, ficção científica, então esses são os dois gêneros predominantes, no caso o que ganha aí pelas contas, é o ficção científica, que eu amo demais. Número 4 é, já li de tudo, mas falta esse, que é um gênero literário que você ainda não leu, mas quer muito começar a ler, como eu disse, eu sou uma leitura atlética, então eu já li, e continuo lendo vários gêneros, e continuo adorando, mas eu percebi que tem alguns que eu não costumo ler, por algum motivo ou por outro, só que desses, tem uns que não me interessam, por exemplo, romances de época, não tenho a menor vontade de ler, mesmo depois de ter assistido a série Os Bridgertons, mas tem alguns que, ou eu li muito pouco, ou eu não li nada até hoje, eu tenho vontade de ler, entre eles, o gênero poesia, até hoje eu devo ter lido, sei lá, nem dois livros completos de poesia aí, tem dois deles que estão na minha tibiar aqui, que eu vou mostrar na última pergunta, no último tópico aqui, dessa booktag, então fica aí pra você descobrir quais são, que é um de jornalismo literário, e o outro é meio que uma epopeia, não sei muito bem definir esse gênero, e outro gênero que eu tenho interesse, que eu gostaria muito de conhecer esse ano, são as biografias, e aí eu queria muito ler a biografia do Leonardo da Vinci, e a biografia da Frida Kahlo, não sei se eu vou conseguir, são livros mais densos aí, eu nunca li nada de biografia, então eu tenho um pouco de receio de não gostar, de talvez não entender muito bem aquilo, então não sei, provavelmente vou dar uma postergada aí, nesse número 5 é um pouco complicado, porque amo e odeio, um livro queridinho, mas que tem alguma característica, que para você foi desagradável, e aí eu vou falar sobre uma das primeiras séries de livros que eu li, e que eu amei demais, que eu fiquei completamente imersa ali naquele mundo, só que sim, eu sei que tem problemas, mas eu continuo recomendando até hoje, porque nada nessa vida é perfeita, que é a série Fundação do Isaac Asimov, eu sei que tem muita gente que gosta dele, e eu sei que tem muita gente que não gosta, por algumas questões aí, a principal delas é a questão da misoginia, uma coisa que falta muito nessa série, são personagens femininas, principalmente protagonismo feminino, personagens femininas fortes aí, e aí eu já li toda a série, eu já li os sete livros, e os três primeiros, que esse aqui no caso é o primeiro, que se chama Fundação, realmente faltam bastante personagens femininas, e quando você está lendo, muitas vezes dá um nervosinho, dá uma agonia do jeito, que as personagens femininas são retratadas, quando elas aparecem, mas eu preciso defender aqui, que nos outros livros isso dá uma melhorada, no segundo e no terceiro livro, principalmente, que eu me lembro, porque já faz uns três anos aí, que eu li essa série, mas nesses últimos, dessa trilogia inicial, a gente começa a ter personagens femininas ali, e mais presentes, e algumas até protagonistas, e nos quatro livros, que foram lançados, depois dessa trilogia inicial, a gente também tem outras personagens femininas, e algumas que eu gosto demais, então, é algo mais ou menos. Agora, número seis é, de tudo um pouco, um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outros gêneros nas histórias. Eu achei essa um pouco difícil de responder, porque eu nunca sei definir o gênero dos livros, muito mais saber qual que tem mais de um gênero ali no meio, mas eu peguei um que quando eu li, eu fiquei assim, nossa, parece outras coisas, e não exatamente isso que as pessoas falam que são, que é o Kindred, da Octavia Butler, esse é um livraço, livraço, muito, muito bom, todo, gente, sério, deem uma chance para Kindred, esse livro é conhecido como ficção científica, mas eu diria que ele também é uma grande ficção histórica, porque vai falar sobre momentos importantes da história dos Estados Unidos, no caso, só que aí é mesclado com essa ficção científica, e também muitos temas importantes são tratados aqui, entre eles, o principal, que é a questão da escravidão, então, esse foi o único livro que eu consegui pensar que flutua aí entre gêneros, e é um livraço, não deixem de ler Kindred. E o sétimo e último tópico é a Tibiar da Farofa, a meta literária do leitor é eclético, que no caso são as próximas leituras que eu pretendo fazer aí, com livros de gêneros diferentes, e aí a minha Tibiar mesmo fica aqui na minha frente, em cima da minha mesinha, com vários livros aí que eu quero ler, no mês, agora, pela frente no caso, mas eu peguei alguns que são de gêneros diferentes, e que são as próximas leituras que eu vou fazer, com certeza, que é um dos que eu disse que eu vou começar a ler aí, que são meio que epopeias, é A Ilíada do Homero, também é um dos próximos leituras aí que eu vou fazer, o próximo é outro da Rainha do Sci-Fi, Octavia Butler, que é A Parábola do Semeador, esse que faz parte de uma duologia, se eu não estou enganada, aí agora o outro gênero que eu falei que eu ainda não li nada, mas estou muito ansiosa para ler esse livro aqui, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Aleksievich, que é um livro de jornalismo literário, então a Svetlana é uma jornalista, e aí, esse livro faz parte desse gênero aí que eu não conheço, não sei muito bem descrever, porque ainda não li nada, mas esse aqui será lido em breve com toda certeza, e por último, A Menina Que Brincava Com Fogo, que é o livro 2 da trilogia Millennium, eu li o primeiro, que é Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, e eu fiquei encantada, apaixonada por essa história, não vejo a hora de ler esse segundo, que faz parte aí do gênero thriller, suspense, meio que um policial detetive aí no meio, então assim, vários gêneros aqui, vários livros diferentões, e é isso, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a booktag que eu respondi aí hoje, e se você também é um leitor eclético, assim como eu, tento ser pelo menos, me contem nos comentários, mas se você também tem algum gênero favorito, me fala aí qual é, o meu hoje está flutuando entre horror, e ficção científica, mas estou querendo muito ler mais fantasia, estou quase imersa aí nesse gênero, então não sei definir um gênero favorito, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho das notificações, estamos no VEDA, o que significa que todo dia tem vídeo novo nesse canal, então fica aí acompanhando, e se você já perdeu o VEDA, volta aí e assiste todos os vídeos, porque está tudo salvo aí no canal, e é isso, muito obrigada pela companhia, e até a próxima!